E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Enel, dessa vez vamos tirar a dúvida da nossa amiga Arlene Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo Oi, você sabe como fazer a troca da instalação no app com esse novo procedimento da Enel De entrar com o e-mail e senha? Vamos mostrar para a Arlene, vamos lá? Então Arlene, eu já estou aqui no aplicativo, já acessei a conta da minha mãe, ok? Ok, já estou no e-mail dela, agora vamos sair, né? Fica aqui nos três risquinhos, troca de instalação Na barra superior do lado direito, clica nessa desenho de uma porta com a seta, né? Ok, você já saiu, sobe a tela, exclui Vamos abrir de novo o aplicativo Ok, já abriu a nova página, né? Não está logado na conta da minha mãe, vamos lá digitar o CPF e a instalação Já colocado o número do CPF e a instalação, vamos entrar Para ter acesso, responde a pergunta, qual é o número do celular cadastrado em nosso sistema? Agora sim, está pedindo o número do celular, hein? Vamos lá O número que já está cadastrado no sistema, senão não vai abrir 11 Então, já coloquei o número do celular Enter Olha aí, pessoal, muito simples, já entrei na conta da Elaine Aí, tirando a dúvida da nossa amiga Lene Como fazer a troca da instalação com o novo sistema da Enel, né? Que agora tem que acessar por e-mail, né? É isso aí, é muito simples, fácil e rápido Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui!